Só um segundo apenas Pra que eu possa te dizer Por quanto eu te amo E já não posso me ver Longe de você Já se passou tanto tempo E eu aqui Procurando entender Você não sai de mim Desde longe de cintura Não perto Isso não tem fim Já se passou tanto tempo O meu coração Resolve a dor de amar E uma queda solta Se você quer uma resposta Sobre essa paixão Só um segundo apenas Peço pra você Só um segundo apenas Que possa te dizer Só um segundo apenas Peço pra você Só um segundo apenas Que possa te dizer Por quanto eu te amo E já não posso me ver Longe de você Amor O meu coração Já se passou tanto tempo Que eu aqui Procurando o tempo Você não sabe que Desde longe de se tu tá perto Isso não tem fim Já se passou tanto tempo No meu coração É que sofre a dor de amar Me maltrata a solidão Mas se você quer uma resposta Não me diga não Só um secão da penas Eu que peço pra você Só um secão da penas Pra que eu possa te dizer Só um secão da penas Eu que peço pra você Só um secão da penas Pra que eu possa te dizer Enquanto eu te amo Que já não posso viver Longe de você Amor Amor É moleque sem vergonha É moleque sem vergonha Amor Amor É moleque sem vergonha É moleque sem vergonha É moleque sem vergonha Tentei Tentei te esquecer Mas foi em vão Eu não consigo Eu não consigo Essa aventura Hoje não quero te perder Perdão Porque no acidente do amor A vítima é você Então vamos juntar nossos corações E ser feliz e amar pra valer Ai, meu grande amor Eu quero você do meu lado Estou tão apaixonada por ti Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Sem você não vou viver Eu não posso te perder Meu bem assim Ai, 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 ai Foi mais que ser uma amiga E você não me deu um abrigo Eu juro que estou magufando Amor, como eu queria apagar As marcas tristes que existem Do nosso passado Você não sabe o tamanho do amor Que sinto por você Eu também te amo muito Agora sei o quanto você me ama E juro vou te amar Pra que isso Ai, meu grande amor Eu quero você do meu lado Estou tão apaixonada por ti Ai, 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 ai Ai, meu grande amor Sem você não vou viver Eu não posso te perder Eu não posso te perder Meu bem assim Ai, 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 ai Foi mais que ser uma amiga E você não me deu um abrigo Juro que estou magoado Amor, como eu queria apagar As marcas tristes que existem Do nosso passado Foi mais que ser uma amiga E você não me deu um abrigo Juro que estou magoado Amor, como eu queria apagar As marcas tristes que existem Do nosso passado Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades Isso, meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos choram A dor de te querer não ter Sei que a distância Machuca demais E essa angústia é feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Que eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância Sei que a distância Machuca demais E essa angústia é feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar A emoção continua Moleca sem vergonha Eu estou sentindo Eu estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades Eu preciso do meu coração Eu não vou ter Se eu perder você O meu coração O meu coração Não vai sobreviver É lindo você É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Dá bola Sai fora Sem a cabeça E não me dá Mola Se liga Tô fora Não vinha com esse papo Você tem que me conquistar A garceteira do Brasil O Branca sem vergonha Foi um inserte Você fala pros seus amigos Que fica comigo Esse papo tem nada a ver Posso correr perigo Meu namorado vai saber Eu vou me complicar Melhor você parar Pensei que você só queria Ser o meu amigo Mas percebi Que você não dá importância A isso Se aproxima das meninas Pra poder chegar a bolar Não quero mais ouvir falar Que são sususus De pra pra dar De tititi De tatatá Onde se aqui De se acolá Não quero mais ouvir falar Essa conversa que você anda assistindo Por aí Vê se se monta E sai fora Vê se sai da minha bola Não me abusa Não me amola De sol Se demora Que eu já tô Na minha hora De sol Se demora Que eu já tô Na minha hora De se acolá Não quero mais ouvir falar Essa conversa que você anda assistindo Por aí Vê se se monta E sai fora Vê se sai da minha bola Não me abusa Não me amola De sol Se demora Que eu já tô Na minha hora De sol E com meu amor Pra me se vestir por aí Moleca sem vergonha Volume 7 A Caceteira do Forró Você fala pros seus amigos Que fica comigo Esse papo tem nada a ver Posso correr perigo Meu namorado vai saber Eu vou me complicar Melhor você parar Pensei que você só queria ser o meu amigo Mas percebi que você não dá importância a isso Se aproxima das meninas Pra poder chegar a bolar Não quero mais ouvir falar Não quero mais ouvir falar De sol Não quero mais ouvir falar Essa conversa que você anda assistindo Por aí Vê se se monta E sai fora Vê se sai da minha bola Não me abusa Não me amola De sol Se demora Que eu já tô Na minha hora De sair com meu amor Pra me se vestir por aí Não quero mais ouvir falar De sol De sol De sol Não quero mais ouvir falar Essa conversa que você anda assistindo Por aí Vê se se monta E sai fora Você sai da minha bola Não me abusa Não me amola De sol Se demora Mas eu tô na minha hora De sair com meu amor Pra me se vestir por aí Moleca sem vergonha Volume 7 A emoção continua Estou aqui Te implorando amor Pra voltar Já percebi Sem você A vida não dá Estou aqui Te implorando amor Pra voltar Já percebi Sem você A vida não dá Volte antes que eu enlouqueça Vem salvar o meu coração Pois não sai da minha cabeça Eu sou alvo dessa paixão Vem por favor Vem me livrar dessa dor Vem que eu estou no bombardeio de amor Ai Não posso te esconder Meu grande amor Eu sou alvo dessa Não posso te esconder 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 Será que não Vem que estou Sem ninguém Eu sou alvo dessa 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 Se eu te perder Se eu te perder Vem me amar Vem me amar Moleca sem vergonha Moleca sem vergonha A caceteira do Brasil Volume 7 Você sabe que eu te amo Mas você parece não está nem aí Parece que não sente O mesmo que sinto por você Se já não me quer mais Se já não me quer mais Diga logo de uma vez Já procurei nesse planeta inteiro Alguém como você E não encontrei Você precisa entender Que não sou nada sem você Me tira dessa solidão Você precisa acreditar Que eu nasci só pra te amar E não quero te perder Eu não posso te perder Vou te buscar, seja em Mercúrio Eu incluso Só não posso te perder Acredite, meu amor Essa nossa paixão Só não vai ter que morrer Nesse universo de amor Sei que vou te encusar Pra fazer você feliz E nossas vidas como estrela vai brilhar Amar você é o que eu sempre quis Moleca sem vergonha Moleca sem vergonha Volume 7 Você precisa entender Que não sou nada sem você Me tira dessa solidão Você precisa acreditar Você precisa acreditar Que eu nasci só pra te amar E não quero te perder Eu não posso te perder Vou te buscar, seja em Mercúrio Eu incluso Só não posso te perder Acredite, meu amor Essa nossa paixão Só não vai ter que morrer Nesse universo de amor Sei que vou te encusar Pra fazer você feliz Que nossas vidas como estrela vai brilhar Amar você é o que eu sempre quis Você precisa acreditar Quando eu me digo Que o nosso amor é para sempre É infinito Você não vai mais me tesourar Tenho você pra amar Vou te buscar, seja em Mercúrio Eu implanto Só não posso te perder Acredite, meu amor Essa nossa paixão Só não vai ter que morrer Nesse universo de amor Sei que vou te encontrar Pra fazer você feliz Que nossas vidas como estrela vai brilhar Amar você é o que eu sempre quis Amar você é o que eu sempre quis Vou te buscar, seja em Mercúrio Eu implanto Só não posso te perder Acredite, meu amor Essa nossa paixão Só não vai ter que morrer Nesse universo de amor Sei que vou te encontrar Pra fazer você feliz Que nossas vidas como estrela vai brilhar Amar você é o que eu sempre quis Ou te buscar, seja em Mercúrio Eu implanto Só não posso te perder Acredite, meu amor Essa nossa paixão Só não vai ter que morrer Nesse universo de amor Mulher tá sem vergonha Mulher tá sem vergonha Deus já te batom Cuida de mim Amor A minha vida Entreguei em suas mãos Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim No seu coração Cuida bem de mim Tá tudo bem Você me venceu Tentei escapar Mas me pegou na teia O amor me prendeu Cuida de mim Cuida de mim Cuida bem de mim Sou fera do amada Estudo a paixão Onde o seu coração É a minha morada O seu amor Me faz tanto bem Longe de você Não sou ninguém Me pega em teus braços Me faz um afago Me dê Me balança Carente de colo Me beija gostoso Sou sua criança Deus já te batom Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Amor A minha vida Entreguei em suas mãos Cuida bem de mim 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 No seu coração Mulher sem vergonha A caceteira do brilhão O seu amor Me faz tanto bem Longe de você Não sou ninguém Não sou ninguém Me pega em teus braços Me faz um afago Me dê Me balança Carente de colo Me beija gostoso Sou sua criança Deus já te batom Deus já te batom Cuida de mim Cuida de mim Amor A minha vida Entreguei em suas mãos Cuida bem de mim 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 No seu coração Deus já te batom Cuida de mim Amor Amor A minha vida Entreguei em suas mãos Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim No seu coração Moleca sem vergonha Moleca sem vergonha Volume 7 Você me notou se eu Com simples gestos Uma cantada E me jogou na lona Quase sem entender nada O que sei Veio que me ensinou Oh, 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 oh Te amarrei, me amorei no seu cais O trem está quebrado, o trem desordernado Sem locomotiva esse trem, não vai passar Meu anjo, com meu prazer, só você tem o poder De me prender do teu lado Sua descarga de amor, quase me eletrocutou E eu fiquei dominado Meu anjo, com meu prazer, só você tem o poder De me prender do teu lado Sua descarga de amor, quase me eletrocutou E eu fiquei dominado Quando eu me dei por conta, já estava apaixonado A emoção continua Moleca sem vergonha, volume 7 Foi amor, foi loucura demais Me amarrei, me amorei no seu cais O trem está quebrado, o trem desordernado Sem locomotiva esse trem, não vai passar Meu anjo, com meu prazer, só você tem o poder De me prender do teu lado De me prender do teu lado Sua descarga de amor, quase me eletrocutou E eu fiquei dominado Quando eu me dei por conta, já estava apaixonado Meu anjo, com meu prazer, só você tem o poder De me prender do teu lado Sua descarga de amor, quase me eletrocutou E eu fiquei dominado Quando eu me dei por conta, já estava apaixonado Me dá uma chance, quero te provar Que te amo, que te amo Você não me dá bola, quero te falar Que te quero tanto Te desejo tanto Não faz assim Quem te entender Quero você Não jogue fora Toda a nossa história Que um dia aconteceu Minha vida não vale nada Se eu não tenho você Aqui perto de mim Farei de tudo pra te reconquistar E ter de volta o seu amor Minha vida não vale nada Se eu não tenho você Aqui perto de mim Farei de tudo pra te reconquistar E ter de volta o seu amor O seu amor A emoção continua Moleque sem vergonha Volume 7 Não faz assim Tente entender Quero você Quero você Quero você Não jogue fora Não jogue fora Toda a nossa história Que um dia aconteceu Minha vida não vale nada Se eu não tenho você Aqui perto de mim Farei de tudo pra te reconquistar E ter de volta o seu amor Minha vida não vale nada Se eu não tenho você Aqui perto de mim Farei de tudo pra te reconquistar E ter de volta o seu amor Minha vida não vale nada Minha vida não vale nada Se eu não tenho você Aqui perto de mim Farei de tudo pra te reconquistar E ter de volta o seu amor Minha vida não vale nada Se eu não tenho você Aqui perto de mim Moleque sem vergonha A caceteira do Brasil Volume 7 Sonho Tá difícil tá fazendo Quase um mês que eu te perdi Minha vida agora virou pelo avesso Os meus erros Estou aqui Sozinho Choro Eu queria outra chance Consertar O mal que fiz E quem sabe assim você me perdoar Não sou o mesmo Sem o seu amor Sem você aqui Quando levou os meus sonhos Até o brilho dos meus olhos se apagou Isso me tira o sono Cadê você Que não volta pra mim Dói demais Dói demais Encarar essa saudade Que me faz chorar Dói demais O vazio escuta a sua voz Soltar pelo ar Vem Não posso mais viver Não posso mais viver Tão só Vem e traz Traz de volta A felicidade Que você levou Anda embora Essa tristeza Que me fez Que me fez Aqui em mim Ficou Não posso mais viver Tão só A emoção continua Moleca sem vergonha Volume 7 Quando levou os meus sonhos Até o brilho dos meus olhos se apagou Isso me tira o sono Cadê você E não volta E não volta pra mim Dói demais Dói demais Encarar essa saudade Que me faz chorar Dói demais O vazio escuta a sua voz Soltar pelo ar Não posso mais viver Tão só Vem e traz Traz de volta Essa felicidade Que você levou Manda embora Essa tristeza Que me fez Não posso mais viver Tão só Dói demais Encarar essa saudade Que me faz chorar Dói demais O vazio escuta a sua voz Soltar pelo ar Não posso mais viver Tão só Vem e traz Traz de volta A felicidade Que você levou Dá um só que o meu coração Se ter você aqui Mais de duzentos e vinte volts Está dentro de mim Moleca sem vergonha Mais de duzentos e vinte volts Amor Não há descarga elétrica do meu coração Não há descarga elétrica do meu coração Sem ter você ali comigo É solidão Descontar sua raiva em meu peito Amor Volta logo Me ajuda Não me faz Chorrer Tira de mim o filtro e faz o que me faz chorar Um fio de saudade Eu amo você Também não sabe o que eu estou sentindo Preciso encontrar de novo a paz E outra vez me entregar o prazer Sentir o teu corpo ao meu Saciar essa paixão Vou desligar ser nesse ano de dor Voltar pros teus braços, meu Deus de amor Dá um choque no meu coração Sem ter você aqui Mais de dois e dois e vinte pontos Está dentro de mim Dá um choque no teu coração Sem ter você aqui Mais de dois e dois e vinte pontos Está dentro de mim Moleca sem vergonha Vôo o sete A emoção continua Eu amo você Também não sabe o que eu estou discutindo Preciso encontrar de novo a paz E outra vez me entregar o prazer Sentir o teu corpo ao meu Saciar essa paixão Vou desligar ser nesse ano de dor Voltar pros teus braços, meu Deus de amor Dá um choque no meu coração Se ter você aqui Mais de dois e dois e vinte pontos Está dentro de mim Está dentro de mim Dá um choque no meu coração Se ter você aqui Mais de dois e vinte pontos Está dentro de mim Dá um choque no meu coração Se ter você aqui Mais de dois e vinte e vinte pontos Está dentro de mim Dá um choque no meu coração Moleca sem vergonha Volume 7 A emoção continua Não dá mais pra ficar na solidão Sem teu amor, sem sua paixão Te vejo amor sempre em meus sonhos Olha amor Olha amor Tá doendo o coração O que é que eu fiz pra você não me amar? Te digo amor Sempre vou te amar Ao te ver eu sinto o corpo todo estremecer Ao te ver eu lembro tudo o que passou Quero teus beijos te tocar e sempre amar você Te amar Mas vou vivendo por viver Talvez você também esteja assim Nossas vidas estão sempre assim Ao te ver eu sinto o corpo todo estremecer Ao te ver eu lembro tudo o que passou Quero teus beijos te tocar e sempre amar você Quero te ver eu sinto o corpo todo estremecer Quero te beijar 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 Sempre te amar Vem viver pelo amor Só quero uma chance Quero mostrar pro mundo que eu não vivo sem você Quero te beijar Quero te ver eu sinto o corpo todo estremecer Ao te ver eu sinto o corpo todo estremecer Quero te ver eu sinto o corpo todo estremecer Quero te beijar 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 Mas que minhas cartas joguem tudo fora Não me diga adeus quando foi embora Quando foi embora E tire minhas coisas de cima da mesa Pegue suas roupas e com gentileza Não me procure mais Não me ligue mais E ninguém vai fazer com que eu volte atrás Mas o amor que se quebrou Ninguém vai colar Nosso amor se acabou Nosso amor Mas o amor que se quebrou Ninguém vai colar Nosso amor se acabou Foi bom enquanto durou Vem! Rasgue minhas cartas, jogue tudo fora Não me diga adeus quando for embora Quando for embora Tire suas coisas de cima da mesa Pegue suas roupas e com gentileza Não me procure mais E não me ligue mais E ninguém irá fazer com que eu volte atrás O nosso amor que se quebrou Ninguém vai colar Nosso amor se acabou Nosso amor Nosso amor O nosso amor que se quebrou Que vai colar Nosso amor se acabou Foi bom enquanto durou Moleque sem vergonha Volume 7 Rasgue minhas cartas, jogue tudo fora Não me diga adeus quando foi embora Quando foi embora E de minhas cartas, jogue minhas cartas, jogue tudo fora E entregue minhas roupas e com gentileza Não me procure mais Não me ligue mais E ninguém vai fazer com que eu volte atrás Mas o amor que se quebrou Ninguém vai colar Nosso amor se acabou Nosso amor Mas o amor que se quebrou Ninguém vai colar Nosso amor se acabou Foi bom enquanto durou Rasgue minhas cartas, jogue tudo fora Não me diga adeus quando foi embora Quando foi embora Tire suas coisas de cima da mesa Pegue suas roupas e com gentileza Não me procure mais E não me ligue mais Ninguém vai fazer com que eu volte atrás O nosso amor que se quebrou Que vai colar Nosso amor se acabou Nosso amor O nosso amor que se quebrou Que vai colar Nosso amor se acabou Foi bom enquanto durou O nosso amor que se quebrou Que vai colar Nosso amor se acabou Nosso amor se acabou Lágrimas não vou derramar mais Por você Dessa vez eu não te quero mais Eu acreditei nesse falso amor Moleca sem vergonha Volume 7 Eu acreditei nesse falso amor Você me ilusiu, planejou tudo No seu pensamento No seu pensamento O sol ia me usar E eu feito roubo A fui me apaixonar E não se enganar Não se engana com alguém assim Talvez eu não te quero mais Talvez eu não te quero mais Vou te esquecer Vou te esquecer Eu acreditei nesse falso amor Você me ilusiu, planejou tudo Você me ilusiu, planejou tudo No seu pensamento Só ia me ilusiu, planejou tudo E eu feito roubo A fui me apaixonar Não se engana com alguém assim Eterno amor Ele jurou pra mim Lágrimas não vou derramar mais Por você Dessa vez eu não te quero mais Lágrimas não vou derramar mais Por você Dessa vez eu não te quero mais Lágrimas não vou derramar mais Por você Dessa vez eu não te quero mais Lágrimas não vou derramar mais Por você Dessa vez eu não te quero mais Lágrimas não vou derramar mais E se o mundo inteiro um dia eu fizesse escutar A voz do coração Lágrimas não vou derramar mais Lágrimas não vou derramar mais Sabe desse jeito vou até você Está onde meus olhos não podem enxergar A como eu queria tanto te encontrar Pra mandar de vez embora Pra mandar de vez embora solidão E fazer valer o fogo da paixão E se me dá um sinal De vida meu amor Liguei minhas antenas Pra te achar No rádio ou na televisão Em qualquer frequência tento te simbolizar Tô ficando louco Meu amor pra te amar mais Uma vez Salvar meu coração No rádio ou na televisão Não marque bombeira Não fique fora do ar Faço um programa só pra poder te encontrar Meu grande amor Só quero te dizer Te amo A emoção continua Moleca sem vergonha Volume 7 E se o mundo inteiro um dia eu fizesse escutar A voz do coração Louco pra gritar Vou pedir ajuda ao vento só pra ele levar E fazer ecoar O som do meu amor Sabe desse jeito vou até você Está onde meus olhos não podem enxergar A como eu queria tanto te encontrar Pra mandar de vez embora a solidão E fazer valer o fogo da paixão Vê se liga um sinal De vida meu amor Liguei minhas antenas pra te achar No rádio ou na televisão Em qualquer frequência tento te sintonizar Tô ficando louco Meu amor pra te amar mais uma vez Salva meu coração Salva meu coração No rádio ou na televisão No rádio ou na televisão Não marque bombeira Não fique fora do ar Faço um programa Faço um programa só pra poder te encontrar Meu grande amor Só quero te dizer No rádio ou na televisão Em qualquer frequência tento te sintonizar Tô ficando louco Meu amor pra te amar mais uma vez Salva meu coração No rádio ou na televisão Em qualquer frequência tento te sintonizar Tô ficando louco Meu amor pra te amar mais uma vez Salva meu coração No rádio ou na televisão Não marque bombeira Não fique fora do ar Faço um programa só pra poder te encontrar Meu grande amor Só quero te dizer Meu nome é Poliana Sou fã da Moleca Sem Vergonha Essa música é a história da minha vida Sigo seus passos em todos os lugares Vou atrás Fico por dentro de qualquer notícia de você Fotos, imagens, cartas de amor Em milhares de linhas repetidas Amo você Faço seu comercial E sempre digo que não há Nada mais lindo Do que o seu brilho Quando você desfila E agita a passarela da minha paixão Sou seu fã número um Do teu sorriso Do teu jeito de ser Me dá uma chance de tocar De te sentir E vem apografar meu coração Eu juro que não sabia Que o amor Havia assim Me deixando dependente De um amor tão diferente Sua imagem agora faz parte de mim Loucuras Loucuras Idolatria Essas são coisas de fã Te amo Moleca sem vergonha Moleca sem vergonha Volume 7 Moleca sem vergonha Amo você Fazer Faço seu comercial E sempre digo que não há Nada mais lindo Do que o seu brilho Quando você desfila E agita a passarela da nossa paixão Sou fã número um Do teu sorriso Do teu jeito de ser Me dá uma chance Me dá uma chance de tocar De te sentir Vem autografar meu coração Juro que não sabia Que o amor agia assim Me deixando dependente De um amor tão diferente Sua imagem agora faz parte de mim Loucuras É essa idolatria Essas são coisas de fã De amor De amor Moleca sem vergonha Volume 7 Acho que dessa vez Exacerei Passei da conta Eu tenho que controlar Os meus impulsos Discuti Briguei Até um tapa eu te dei Desculpa amor Naquele momento Estava com raiva de você Naquela hora eu tava de cabeça quente Eu te feri, te magoei Quando eu te vi com outra Pensei que era amante Mas era só uma amiga Que você conversava Só agora que me dei conta Da burrada que fiz Eu e esse ciúme doentio Quase que se perdi Eu tive tanto medo O que seria de mim Sem os seus beijos Quase que se perdi Quase que se perdi Eu tive tanto medo O que seria de mim Sem os seus beijos A emoção continua Moleca sem vergonha Volume 7 Desculpa amor Naquele momento Estava com raiva de você Naquela hora eu tava de cabeça quente Eu te feri, te magoei Quando eu te vi com outra Pensei que era amante Mas era só uma amiga Que você conversava Só agora que me dei conta Da burrada que fiz Eu e esse ciúme doentio Quase que se perdi Eu tive tanto medo O que seria de mim Sem os seus beijos Quase que se perdi Eu tive tanto medo O que seria de mim Sem os seus beijos Moleca sem vergonha Volume 7 Vem com esse papo De tomar conta de mim Eu nunca fui teu escrago Você escolheu Você foi quem quis assim O que é que tá pegando Vem com esse papo Eu tenho que ficar só com você Eu tenho um monte de amigos Eu quero sair Eu quero me divertir Dançar até a festa acabar Mas se você não está comigo Então me deixe por favor Que eu me afasto de você Curta a sua liberdade Não tá aqui mais quem falou Quem lhes disse que eu preciso Eu preciso desse amor Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixe de andar Pare de pegar no meu pé Eu não sou tua namorada A gente só ficava A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixe de andar Pare de pegar no meu pé Eu não sou tua namorada A gente só ficava Moleca sem vergonha Volume 7 Vem com esse papo de tomar conta de mim Eu nunca fui teu escravo Você escolheu Você foi quem quis assim O que é que tá pegando Eu tenho esse papo Eu tenho um monte de amigos Eu quero sair Eu quero me divertir Dançar até a festa acabar Mas se você não está comigo Então me deixe por favor Que eu me afasto de você Que eu me afasto de você Curta a sua liberdade Não tá aqui mais quem falou Quem lhe disse Que eu preciso desse amor Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixe de andar Pare de pegar no meu pé Eu não sou tua namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixe de andar Pare de pegar no meu pé Eu não sou tua namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixe de andar Pare de pegar no meu pé Eu não sou tua namorada A gente só ficava Pare de pegar no meu pé Você não é a minha dona Então deixe de andar Pare de pegar no meu pé Moleca sem vergonha A caceteira do Brasil Volume 7 Não sou o dono do mundo, mas vou te dizer Na calada da noite eu vejo você Sorrindo na esquina Saio pra tomar um sopro pra te esquecer Mas meu pensamento me leva a você Minha menina Outra história de amor, meu bem eu sou o seu Vá me negar essa história Penso ter você toda hora, só quero saber Não brinque meu amor, faça o sério, eu quero você Eu não escuto meu coração Batida sem inverno e verão, não consigo entender Não sou o dono do mundo, mas vou te dizer Na calada da noite eu vejo você Sorrindo na esquina Saio pra tomar um sopro pra te esquecer Mas meu pensamento me leva a você Minha menina Não desligue o celular, me ligue a dobrar Me tire essa dúvida, só quero te amar Não desligue o celular, me ligue a dobrar Me tire essa dúvida, só quero te amar A emoção continua Moleca sem vergonha Volume 7 Não sou o dono do mundo, mas vou te dizer Na calada da noite eu vejo você Sorrindo na esquina Saio pra tomar um sopro pra te esquecer Mas meu pensamento me leva a você Minha menina Não desligue o celular, me ligue a dobrar Me tire essa dúvida, só quero te amar Não desligue o celular, me ligue a dobrar Me tire essa dúvida, só quero te amar Minha menina Minha menina